Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que até esse ano era dono de todos os recordes praticamente da categoria, que foram batidos por Lewis Hamilton. Vamos falar de Michael Schumacher, um grande piloto, controverso, algumas polêmicas, mas sem dúvida um dos maiores da história, com certeza o maior que a Ferrari já teve. Já fizemos um vídeo sobre Lewis Hamilton aqui em cima, então vamos fazer um sobre o Schumacher agora, para que as pessoas possam traçar o paralelo entre Schumacher e Hamilton, e assim tirarem suas conclusões, quem eles acham melhor, se não tem melhor ou pior. Então vamos falar de Schumacher, de toda a sua carreira, do começo, das polêmicas, dos títulos. Então, meu nome é Thiago Silva, do MVP Biografias, onde a gente conta biografias de grandes atletas, para que a gente possa pegar alguns ensinamentos desses atletas, dessas personalidades, e possa adaptar para a nossa vida e melhorar, tanto na parte pessoal, quanto na profissional, quanto na esportiva. Então vamos para o vídeo, vou pedir para você já se inscrever, comentar aqui embaixo, deixar o seu like, o seu curtir, e roda a vinheta, vamos para o vídeo. Em 3 de janeiro de 1969, em Hurt, uma pequena cidade da Alemanha, nascia Michael Schumacher, um filho de uma família de classe média, que logo aos 4 anos de idade, começou a dar os seus primeiros passos no automobilismo, andando de kart. Seus pais logo viram que ele tinha um talento para o automobilismo, e para ajudar o filho a se tornar um piloto profissional de Fórmula 1, os pais, principalmente o pai dele, começou a trabalhar em um kartódromo, para poder fazer com que o filho passasse mais tempo no kartódromo e pudesse ali correr. A sua mãe também ajudava, trabalhava na luchonete do kartódromo. E assim, Michael Schumacher começou a passar muito tempo no kartódromo, podendo andar de kart, podendo aprender mais sobre carros, e aí ele foi crescendo e se desenvolvendo. Aos 14 anos, começou a disputar mais competições, e cada vez mais se destacar dentro do automobilismo, principalmente do kart. Com o passar dos anos, ele abandonou a escola e focou exclusivamente no kart, no automobilismo, trabalhando também, às vezes, como mecânico, fazendo ajustes no carro, e sempre vivendo ali ao redor das pistas. Finalmente, aos 22 anos, Schumacher conseguiu se profissionalizar como piloto de corrida. E passando por categorias como Fórmula 3, Fórmula Ford, ganhando alguma delas, ele se destacou, e aí veio o seu primeiro passo muito importante. Ele começou a ser empresariado por Willi Weber, um grande empresário, dono de equipes do automobilismo da época, e que foi o seu padrinho, foi o que o ajudou, tanto financeiramente, quanto de treino, de dicas, de networking, para colocar ele nas grandes corridas dentro da sua carreira. Logo após isso, ele conseguiu entrar para o programa de jovens da Mercedes, e aí começou a disputar algumas competições pela equipe da Mercedes, mas ainda fora da Fórmula 1. Mas foi em 1991, onde o belga Bertrand Garros se envolveu em uma grande confusão de trânsito, e acabou sendo preso, perdendo aquela corrida da Bélgica de 1991, que o Willi Weber exerceu toda a sua influência e conseguiu colocar Schumacher naquela corrida, para correr pela então Jordan. Schumacher fez um ótimo treino classificatório, largou na sétima posição, chegou a ficar em quinto lugar na corrida, mas por problemas no carro, acabou abandonando a corrida. Foi uma pequena amostra, mas o suficiente para chamar a atenção de Flávio Briatore, ele que era o chefão da Benetton na época, e fez com que Schumacher fosse convidado a correr pela equipe a partir de 1992. Schumacher logo fez uma grande estreia, conseguindo terminar na quinta posição. Fez uma boa temporada, inclusive ganhando o grande prêmio da Bélgica, e ainda terminando o campeonato de pilotos na terceira colocação, só atrás das fortíssimas Williams. Lembrando que o companheiro dele era o brasileiro Nelson Piquet, já na fase final de carreira. Já em 1993, Schumacher fez uma boa temporada de novo, conseguiu ganhar o GP de Portugal, e terminou mais uma vez em terceiro na classificação geral de pilotos daquela temporada. Já em 1994, Schumacher se posicionou como um dos favoritos ao título, começando muito bem a temporada, ganhando diversas corridas, passando inclusive por um momento com uma grande polêmica. Ele fez uma ultrapassagem irregular, tomou bandeira preta para deixar a corrida, e mesmo assim continuou correndo, o que lhe rendeu um banimento por duas corridas naquela temporada. Ao final da temporada, na última corrida, Schumacher chegou um ponto à frente de Damon Hill na briga pelo título. E aí, em um dos momentos mais polêmicos da carreira do alemão, ele chocou-se com Damon Hill, os dois saíram da prova, e com isso Schumacher ficou com um título muito polêmico, o primeiro dos set de Michael Schumacher. Já em 1995, Schumacher dominou a temporada, foi bicampeão, e se tornou o bicampeão mais jovem da história da Fórmula 1, com seus 26 anos. Na temporada seguinte, em 1996, Schumacher deu um grande passo na sua carreira. Ele se mudou para uma das equipes mais famosas do grid, a Ferrari, que vinha numa grande crise de muitos anos sem conseguir tanto o Campeonato de Construtores quanto o Campeonato de Pilotos. E ele seria o responsável por tentar tirar a Ferrari dessa grande fila. Ele teve uma boa temporada, a Ferrari ainda não era a melhor equipe do grid, conseguiu inclusive três vitórias, sendo uma delas em Barcelona, na Espanha, uma bela corrida em que ele correu com muita chuva, fez diversas ultrapassagens, e se destacou muito mostrando ser, além de um campeão, um grande piloto de ponta, que conseguia dirigir em condições totalmente adversas. Já em 1997, Schumacher se posicionava para ser vice-campeão. Mas na última corrida, ele jogou o carro de maneira muito assintosa, em cima de Villeneuve, e aí teve uma punição muito grave da FIA, para ela entender que Schumacher tinha feito aquilo de propósito e tinha colocado em risco a vida tanto dele quanto do outro piloto. Ele foi banido e perdeu o seu vice-campeonato naquele ano. Em 1998, de novo, Schumacher brigou bastante, mas acabou ficando com o vice-campeonato, o título ficou com o Mika Hackney, da McLaren, e Schumacher continuava na luta para tentar conseguir um título finalmente pela Ferrari. E ele não veio em 1999. Schumacher tinha um bom começo de temporada, mas sofreu um grave acidente, onde o seu carro teve problemas no freio e ele bateu muito forte, quebrando a sua perna e perdendo sete corridas daquela temporada. Ele ainda conseguiu voltar no final da temporada e ajudar a Ferrari a finalmente conquistar o título de construtores, mas ainda faltava o de piloto. E em 2000, esse título veio. Schumacher se tornou tricampeão, conseguindo vencer nove de 17 corridas e tendo amplo domínio sobre todo o grid da Fórmula 1. Tricampeonato esse que seria responsável pelo começo de uma das maiores hegemonias da Fórmula 1 e títulos consecutivos de Schumacher na Ferrari. Tanto que em 2001, novamente ele ganha nove de 17 corridas e se torna tetracampeão. Outro fato curioso de 2001 foi que pela primeira vez, dois irmãos terminavam uma corrida de Fórmula 1, em primeiro e em segundo. Schumacher ganhou a corrida e em segundo lugar ficou seu irmão, Ralf Schumacher, que também corria na Fórmula 1. Já em 2002, Schumacher voltou a ser campeão, conseguiu o pentacampeonato com o Rubinho Barrichello ao seu lado como piloto da Ferrari e foi responsável por outro momento muito polêmico da história da Fórmula 1, a famosa ultrapassagem que o Rubinho ganharia a corrida e na reta de chegada ele diminui para Schumacher passar e ganhar aquela corrida. Jogos de equipe são normais na Fórmula 1, mas sempre de maneira discreta com ultrapassagens na pista de forma leal ou também nos blocos. Mas nunca daquela maneira que aconteceu aquele dia com o Rubinho praticamente parando o carro na chegada para Schumacher passar. E para nós brasileiros ficou muito famoso esse dia inclusive pela narração de Cléber Machado em que ele fala hoje não, hoje não, hoje sim. Com aquele ar de lamentação por um brasileiro ter chego tão perto da vitória e mesmo assim deixar o alemão passar. O Rubinho ficou muito marcado também nessa época por ser meio frouxo, mas acabou vice-campeão do mundo só atrás do alemão. Já em 2003, o campeonato foi muito mais disputado. o Schumacher venceu apenas 6 de 16 corridas e foi campeão por 2 pontos de vantagem sobre o novato Kimi Raikkonen da McLaren se tornando hexacampeão e vindo de 4 títulos seguidos. E em 2004 viria o seu último título o Heptacampeonato de novo de uma maneira muito soberana vencendo 13 de 18 corridas dominando o grid com a Ferrari tendo o melhor carro disparado daquele ano ele se tornou Heptacampeão sendo 5 títulos seguidos pela escuderia da Ferrari. Já em 2005 com várias mudanças de regulamento a Ferrari acabou tendo muitas dificuldades naquele ano e Schumacher conseguiu apenas uma vitória não conseguindo brigar pelo título que ficou com o novato espanhol Fernando Alonso. Já em 2006 Schumacher voltou a brigar pelo título a Ferrari voltou a ter um bom carro ele brigou até as últimas corridas com o Fernando Alonso mas acabou novamente derrotado e ele aproveitou inclusive para encerrar a carreira encerrando no auge com uma grande corrida no Brasil onde ele fez diversos ultrapassados e deu um verdeiro show e que muitos consideram uma das melhores corridas sua na Fórmula 1 a sua corrida de despedida do circuito. Alguns anos se passaram e Schumacher voltou a Fórmula 1 saiu de sua aposentadoria e correu as temporadas de 2010, 2011 e 2012 pela Mercedes. Ele fez boas temporadas não deixou a desejar e era o piloto mais velho do grid com 42 anos de idade. Não conseguiu ganhar uma corrida porque o carro não era assim competitivo ao nível de vitórias mas conseguiu um terceiro colocado conseguiu um quarto e um quinto lugar também então ele fez boas temporadas e novamente voltou a encerrar a sua carreira em 2012 para dar lugar a Lewis Hamilton coincidentemente o cara que iria exercer uma grande soberania pela Mercedes e ultrapassar todos os seus recordes de vitórias de poles menos o de títulos ambos têm sete campeonatos mas Hamilton tem aí a chance de passar Schumacher e se tornar isolado o maior campeão de pilotos da Fórmula 1 Schumacher foi um grande piloto teve momentos muito polêmicos em que ele foi considerado um piloto de jogar sujo às vezes tentando batidas forçando a barra jogo de equipe em excesso como nesse caso do Rubinho mas acima de tudo um piloto para ser sete vezes campeão do mundo tem que ter muito talento e Schumacher tinha de sobra com certeza um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 principalmente em voltas rápidas ele era muito famoso por conseguir quando seu adversário parava no box ele dá algumas voltas rápidas e conseguir depois da sua parada voltar à frente então isso ficou muito marcado como um grande mérito e uma grande qualidade do piloto alemão Schumacher é casado tem dois filhos inclusive um dos filhos Mick Schumacher estreia na próxima temporada na Fórmula 1 vamos ver se ele tem aí o mesmo talento do pai ou se pelo menos consegue ser um bom piloto de Fórmula 1 todos sabem que infelizmente em 2014 Schumacher sofreu um grave acidente até no disco quase morreu e hoje em dia ele está nessa recuperação que ninguém sabe ao certo porque a família prefere guardar as informações ninguém sabe o real estado de saúde dele mas que com certeza não deve ser um bom estado de saúde para ele nunca ter aparecido nunca ter falado então esse foi o nosso vídeo sobre Schumacher a gente também fez um do Hamilton como eu disse então vocês podem comparar quem você acha melhor se tem alguém melhor do que os dois comenta aqui embaixo deixa seu like seu curtir quem é seu piloto favorito se Schumacher realmente foi tão dominante como o Hamilton é hoje então comenta aqui tamo junto valeu até a próxima Tchau Tchau Obrigado.